Em questão de poucos segundos vocês vão ver o Jornal do Meio Dia. Opa, bom? Opa, bom? Tonho, o Jornal do Meio Dia, você já está tomando um coroto? Esse aqui é de maracujá para ficar calmo. Ah, é para acalmar os nervos? É. Tomar uma cerveja também para acalmar os nervos. Tonho, e nós temos uma notícia inédita, o preço da gasolina abaixou? Nós temos uma imagem inédita. Vamos ver. É, baixaram o preço, né, Tonho? É. Vamos ver agora no quadro, gente procurando quem está perdido. Gente procurando quem está perdido é um quadro que tem no canal Zoeira onde as pessoas estão procurando as pessoas que já estão sumidas. Por exemplo, seu marido saiu no final de semana para beber e não voltou até hoje. E você não sabe onde ele está? Talvez ele esteja nesse momento no boteco assistindo a reportagem. E daí ele vai ver, putz, minha mulher está me procurando, eu vou para casa. Temos reportagem, vamos lá. Bora. Esse é o novo quadro do Zoeira Notícias, onde a gente consegue, aí por meio da nossa influência que nós temos, para procurar as pessoas que são desaparecidas. Como o rapaz citou aí, às vezes seu marido deve estar no bar, né, e ele não sabe ver essa notícia e acaba sendo encontrado. No caso aqui, o nosso amigo, como é que é o seu nome? Meu nome é Arcides. Ele está procurando, quem que você está procurando? Então a minha esposa, ela estava fazendo armoço, sabe? Sim. E acabou o gás. Daí ela saiu para fazer um adianto e para fazer um assalto e não voltou mais, faz uma semana já. Espera aí, ela saiu para fazer um assalto e não voltou faz uma semana. É, porque o gás está muito caro, né, hoje em dia. Daí ela foi fazer um adianto aí, mas não voltou mais, não sei se morreu, o que aconteceu. Moço, já experimentou dar uma olhada no boletim policial se ela esteja presa. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é a solução do pinhão, né? Não pensei nisso, mas é o bairro Kerosene aqui do pinhão. O pinhão. Como é que é o nome dela? Ela é polaca, então é Margarida Chupinski. Margarida Chupinski. Margarida Chupinski foi pega tentando roubar um gás no bairro Kerosene. Ela está presa, amigo, na cadeia do pinhão. Está presa no pinhão, mas agora a fiança é mais cara, né? O certo é você deixar ela, mas ainda bem que ela está segura lá. Está de boa lá. O certo vai ficar lá, eu vou achar outra manhã, né? É, gente. Estamos aí felizes porque conseguimos. A gente mesmo conseguiu encontrar aí a pessoa. Fique beleza. Zoeira notícias aí de utilidade pública diretamente para o estúdio. Até mais. Mas que absurdo isso aí, homem do céu. Eu conheço, Pia. Eu conheço esse arcido aí. Ele estava com essa polaca aí, que é Chupinski, né? Isso. E ele gosta tanto de polaca, agora ele arrumou outra. Com o sobrenome dela agora é Kemet. Largou da Chupinski e pegou a Kemet. Olha lá, rapaz. Tonho, agora é a hora mais esperada do jornal. Vamos chamar ela? Maju, coitinho. Ah, meu Deus do céu. Hoje não vai fazer frio. Mas semana que vem vai ser uma sejada de branquear a nuca da graia. Eu já falei uma outra vez. Vocês que vão sair para os seus trabalhos, vocês que lutem. O choro é livre.